Olá, meus amores! Vamos para a nossa aulinha de Ciências. Observem aqui esta imagem da escultura criada pelo artista paranaense João Turim. Lá na apostila de vocês, vocês conseguirão observar melhor. Essa é uma obra feita em bronze e ela foi feita para celebrar o aniversário de 50 anos da Estrada de Ferro que interliga a capital do Paraná, Curitiba, ao porto de Paranaguá. Aqui tem a legenda da foto, que o nome da obra é O Último Túnel. Ela foi feita em 1935 pelo artista João Turim, como nós já vemos. De acordo com a leitura da imagem, vamos responder ali a questão. A obra O Último Túnel foi criada em 1935 em homenagem ao 50º aniversário da construção de uma ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá. Em que ano esta ferrovia foi construída? Vamos ver aqui do ladinho mais um pouquinho da legenda. João Turim foi um escultor brasileiro, filho de imigrantes italianos, nascido em 1878 no interior do Paraná. Ele tinha 10 anos quando a Estrada de Ferro ligando Curitiba a Paranaguá foi construída. A linha férrea passava próxima à cidade onde João Turim morava. Vamos agora responder as questões A e B. De acordo com a leitura da imagem, a obra O Último Túnel foi criada em 1935 em homenagem ao 50º aniversário da construção de uma ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá no Paraná. Em que ano esta ferrovia foi construída? Se a obra foi feita em 1935 e foi homenagem ao 50º aniversário, basta somarmos 1935 mais 50, que dá um total de 1885. Então, a ferrovia foi construída em 1885. Letra B. A letra B traz as informações para nós enumerarmos aqui os quadrinhos na primeira, na figura, na obra que nós acabamos de ver. Então, vamos ver o que é a número 1. Aqui é um trabalhador simbolizando a mão de obra imigrante segurando uma pá, que era o seu instrumento de trabalho. O número 2, que está aqui, é a roda da engenharia, simbolizando a tecnologia inovadora da construção da ferrovia. Número 3, é uma mulher segurando uma foice, representando os trabalhadores que morreram durante a arriscada construção da ferrovia. Número 4, elemento que dá nome à obra. E o número 5, são os ramos de folha, simbolizando o triunfo da obra concluída. Viram que interessante essa obra aqui de João Turim, que ele fez em homenagem à construção da ferrovia ali, que ligava Paranaguá-Curitiba, o porto de Paranaguá-Curitiba, uma linha de ferro muito importante. O nome é O Último Túlio. O nome de obra imigrante participou da construção de ferrovias e túneis, novos edifícios e calçamentos de ruas, como o de Copacabana, no Rio de Janeiro, com característicos desenhos feitos de pedras brancas e pretas. Esse calçamento, feitos com pedras portuguesas, começaram a ser executados na administração do prefeito Pereira Passos, no início do século XX. Então, olhem aqui esta fotografia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa obra foi executada em estilo português, com desenhos representando a onda do mar. Vejam aí mais um pouquinho da influência portuguesa. Então, a construção desses calçamentos envolvia a mão de obra de calceteiros, que são trabalhadores que fazem calçadas. Calceteiros portugueses, pois esses trabalhadores conheciam a maneira correta de encaixar as pedras para formar desenhos. As pedras eram importadas diretamente de Portugal. Com base na leitura desta imagem aqui, em que cidade esta fotografia foi registrada? Está escrito ali embaixo que ela foi registrada na cidade de Portugal, olhem ali, em Lisboa. E qual era a origem dos imigrantes que chegaram ao Rio de Janeiro para trabalhar no calçamento de Copacabana? Acabamos de ver ali que eles eram de origem portuguesa. Então, eram os portugueses. Relacione a foto de trabalhadores em Lisboa com a ilustração da página 19 e faça o que se pede a seguir. Identifique as semelhanças entre os trabalhadores nas duas imagens. Então, vamos comparar as duas imagens e daí nós vamos escrever quais são as semelhanças entre elas. Essa imagem aqui da nossa abertura. Vejam que eles estão fazendo a calçada de Copacabana. Nós reconhecemos isso pelos desenhos. Assim como lá na página 24, na página 26, perdão, também estão construindo aqui uma calçada estilo português lá em Lisboa e aqui a calçada também de Copacabana. Então, quais são as semelhanças entre elas? Então, eles estão trabalhando, compondo calçadas e usando ferramentas para isso. E as semelhanças quanto às vestimentas dos trabalhadores que eram típicas na época representada. Letra B. Marque um X na alternativa que indica o tipo de trabalho representado nas duas imagens. Não são cozinheiros, nem são mineiros de ferro. Eles são calceteiros, que fazem calçadas, que trabalham na construção de calçadas. Agora, lá do material de apoio, nós vamos retirar as peças com desenhos do calçamento, vamos embaralhar, e o desafio é formar um quadrado com as peças. Então, vocês destaquem, lá são as pecinhas, todos os triângulos, tem losangos, losangos também. Então, vocês podem destacar e montar um quadrado perfeito, tá bem, meus amores? Continuando. Além da modernização dos calçamentos, estudamos que a modernização das cidades e os investimentos na industrialização de produtos estão relacionados com os lucros gerados pelas exportações de café. Exatamente isso. Nós aprendemos que a industrialização dos produtos, ali do café, da canha de açúcar, de outros produtos da época, também aumentaram aqui a economia do país, os lucros nas exportações. Aqui tem uma foto bem antiga, lá dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a modernização dos produtos brasileiros. Que a riqueza gerada com a venda do café, nós já aprendemos que ela atraiu muitos imigrantes, possibilitando assim a construção de ferrovias para transportar essas mercadorias entre as regiões, já que esse transporte era mais rápido e mais eficaz e conseguia levar mais mercadorias no transporte. E essas transformações e os lucros obtidos com o café favoreceram o surgimento de diversas fábricas, surgindo assim produtos manufaturados e produtos fabris. Antes da fundação das indústrias, os produtos eram manufaturados, ou seja, eram feitos sem o uso de técnicas industriais. Assim, eram produzidos vários objetos, por exemplo, velas, tecidos, roupas, móveis e utensílios de ferro e madeira. Vejam aqui, produtos como calçados feitos à mão, em oficinas domésticas, e cada pessoa se ocupava de uma parte do trabalho, como um trabalho de formiguinha, cada um fazia uma parte. E nessa imagem foram representados vários artesãos produzindo sapatos lá na Inglaterra. Podemos ver aqui na legenda, que é a Biblioteca de Londres na Inglaterra. Nas fábricas, as matérias-primas, como ferro, algodão e madeira, são transformadas em produtos por meio do trabalho de homens e de máquinas. Como aqui, por exemplo, tem uma fábrica de calçados na Suécia. Essa foto foi tirada em 1930, onde é possível observar muitos homens trabalhando em máquinas. A quantidade de calçados estocados é resultado da atividade fabril, atividade ali feita por máquinas. Então, aqui tem a obra Fábrica de Sapatos. Página 29. Vamos resolver os exercícios. Retome a leitura das imagens da página anterior e responda as seguintes questões. Então, qual das duas imagens mostra uma produção de calçados parecida com a que ocorre na atualidade? Qual das fotografias que são parecidas? Essa daqui, com os artesãos fabricando ali os sapatos manualmente? Ou as fábricas, as indústrias? Claro, hoje em dia, nós temos muitas fábricas. Então, a fotografia da fábrica de sapatos que foi registrada em 1930. Escreva algumas diferenças que existem entre a produção manufaturada dali pelos artesãos, a manual e a produção nas fábricas. Claro que a produção nas fábricas é muito maior do que a produção manual, pois a maior parte do trabalho é feita por máquinas e nós não conseguimos substituir as máquinas. Elas são muito mais rápidas, então elas têm um processo de produção muito maior. Então, ao contrário aqui da manufaturada, nas fábricas ao uso de máquinas, a produção é maior. Os espaços de produção normalmente são maiores. Então, agora o exercício 2, vocês farão uma pesquisa. Vão pesquisar informações sobre as indústrias de maior destaque na região onde você mora e registrar o que elas produzem na região onde nós moramos. Não precisa ser aqui na nossa cidade. Então, vocês vão pesquisar uma fábrica, uma indústria que produz algum tipo de mercadoria. Pode ser qualquer mercadoria, tá bem? E na região onde nós moramos, existe uma produção semelhante à mostrada na primeira imagem? Existe aqui na região do Paraná produção fábricas de sapatos? Cada um vai pesquisar lá no Google, fazer uma pesquisa bem legal, perguntar para a mamãe ou para o papai se eles sabem e responder essas duas questões. Continuando, há aproximadamente 100 anos, no Brasil eram fabricados artigos de luxo, roupas e acessórios, como chapéus, guarda-chuvas, produtos farmacêuticos, por exemplo, sabonetes, cremes e medicamentos, itens para automóveis e também alguns produtos alimentícios. Vejam aqui uma propaganda dos pneus Pirelli. Esses pneus Pirelli são muito bons e são muito famosos. Criada pelo imigrante italiano, Fulvio Penati, nos anos de 1920. E durou muitos anos, porque existem até hoje os pneus Pirelli. Aqui tem a propaganda de sombrinhas e guarda-chuvas, criada por Fulvio Penati. Olha que interessante, Fulvio Penati, ele que criou as duas propagandas aqui. Está escrito, fábrica de guarda-chuvas e sombrinhas. Então, agora vamos virar a página para concluir aqui a nossa interpretação. As propagandas de produtos feitas em peças, em praças e por meio de cartazes distribuídos e expostos em vitrines e paredes, era uma maneira eficiente de divulgar produtos para as pessoas. Nessas propagandas, havia informações sobre a qualidade do produto e onde encontrá-lo, o nome da fábrica, entre outras. Olhe a nossa evolução. Claro, hoje em dia, nós ainda temos propaganda em cartazes, na frente das lojas, mas com o avanço da tecnologia, nós temos a internet, podemos divulgar em sites, em redes sociais, é muito mais rápido, podemos entrar dentro da loja através do site da loja. Então, claro que nós evoluímos muito, 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 muito mesmo. Então, agora, por hoje é só. O restante ficará para a próxima aula. Um grande beijo. Espero que façam tudo com capricho e até a próxima aula. Tchau, tchau!